Uma grande família não precisa ter muita gente. Nem mesmo precisa ter o mesmo sangue e a mesma cor. Unida por laços de amor, ela se fortalece no dia a dia. É por meio dela que se aprende a dividir o pão quando há pouco a mesa. É com a família que se aprende também os ensinamentos mais valiosos e as lições que não tem preço. Família é a manjedoura que nos aquece no Natal. Contagiada pela luz de Maria, José e o Menino Jesus, a TV Cidade Verde celebra o valor da família em um programa movido a amor. Natal da Cidade. Uma festa em família.